Alô pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje, como é habitual, nesta altura do ano, trago-vos um haul assim meio que aleatório com as minhas últimas compras do ano anterior. Portanto, neste caso, as últimas compras de 2023, que lá está, são muito variadas, daí dá sempre o tema de haul aleatório. E sem mais demoras, bora lá! Vou começar já por duas compras de beleza, que foram assim mesmo das últimas do ano e que eu não tenho largado. Uma delas é este produto aqui. Eu já o tinha usado anteriormente, depois achei que há algum tempo sem usar, mas de facto é aquele que tem a cobertura que eu mais gosto. Falo então aqui do Boeing Cakeless Concealer, que é o corretor da Benefit Cosmetics e que tem, na minha opinião, uma das melhores coberturas de sempre. Eu neste momento estou a usá-lo e eu não coloco só nesta zona, coloco também noutras zonas onde acho que preciso e ele é muito fácil de espalhar. Não sinto que fique aquele granulado, sabem que às vezes fica neste tipo de produtos, portanto, eu adoro. Além de que Benefit é sinónimo de packagings muito queridos e este aqui é um desses exemplos, eu uso o Got This. Para mim funciona muito bem, portanto, mega que aconselho este aqui. E para não perder aqui o comboio, temos o segundo produto que eu vos queria falar, que é também da Benefit. E é uma máscara de pestanas e no que diz respeito a máscara de pestanas, eu já experimentei tudo e mais alguma coisa. É rara a vez que eu gasto e volto a comprar a mesma, porque sinto que não encontrei uma que mexa as medidas totalmente. Mas estou a gostar muito desta aqui, que é a Day Are Real da Benefit, é muito conhecida. Eu já tinha usado outras da Benefit, mas não esta e estou a gostar muito, porque eu já tenho, naturalmente, umas pestanas longas e volumosas. Normalmente eu gosto da máscara para as conseguir por um bocadinho mais curvas e ainda um bocadinho mais longas, embora elas já o sejam. E esta marca, esta marca, esta máscara dá um olhar muito bonito. E se vocês forem ver, ela tem uma escova muito diferente das outras, em que as escovinhas, os pelinhos, não sei se não me dá a se dar a isto, são muito curtinhos e, portanto, também fazem um efeito muito diferente e ajuda a espalhá-las, realmente a dividi-las. Porque eu odeio máscaras em que elas ficam todas juntinhas, cheias desta tinta. Não gosto de nada e, portanto, olha, neste momento estou a usar. E lá está, acho que dá um efeito mesmo bonito e natural. Portanto, eu adoro e estes dois produtos têm feito parte dos meus dias. E de beleza, passamos para a tecnologia. Tenho três coisas para vos mostrar. Uma delas é isto aqui. E certeza que vocês já ouviram falar disto, provavelmente com outras influenciadoras, porque eu própria fui influenciada a comprar. Isto, basicamente, é um tripé que é, assim, muito compactozinho, estão a ver? Facilmente colocam numa mala, numa mochila. E a verdade é que eu, sobretudo, ou em férias, ou em viagens, normalmente não estou sozinha, mas se eu quiser fazer até algum tipo de conteúdo com a pessoa que está comigo, tenho que encontrar uma superfície onde eu possa pousar o telefone. E depois nunca fica a altura que eu quero, nunca fica... Enfim, é difícil ficar com o meu desejo. E para alguém que queria conteúdo, este tipo de gadgets é mesmo importante. E, portanto, eu fui influenciada, acho que foi pela Inês Rochim, ela tinha mostrado isto que havia na Amazon. Basicamente, isto é um tripé, então, compacto, que vocês clicam aqui em baixo e ele abre os pés, exatamente, abre os pés. E depois isto aqui tem muitos, mas tem aqui mais de um metro e tal de altura. E vocês podem colocar o telefone aqui, na horizontal ou na vertical. Pronto. E isto ainda traz outra coisa ótima, que é um comando, porque vocês ligam isto ao Bluetooth e tem um comando onde conseguem tirar ou controlar o telefone à distância. Portanto, tirar fotografias, pôr um vídeo a iniciar, terminar o vídeo. É mesmo muito útil, eu já utilizo ele algumas vezes e sem dúvida que me vai ajudar muito em 2024 a criar conteúdos para vocês. Não tanto aqui para o YouTube, porque o YouTube é um ambiente mais controlado, mas para o Instagram dá imenso jeito. Portanto, olhem, eu vou deixar o link aqui na caixa de descrição para vocês verem. Eu não me recordo ao certo quanto é que ele custou. Acho que foi à volta dos 35, entre os 35 e os 39, mas não vos quero indizir em erro. Portanto, não se esqueçam de consultar aqui o link. A outra compra de tecnologia foi, na verdade, aqui, meio que uma insistência mais do Francisco do comigo. Não que eu não quisesse, mas eu sou muito fiel da minha B&B. Sou, foi com ela que eu cresci a cozinhar, que eu aprendi, que eu me senti mais confiante, tenho-lhe muito amor, estou a olhar para ela neste método, tenho-lhe muito amor à minha B&B. Mas, acho que chegou a febre da Air Fryer. Eu própria já tinha visto muitos Reels de receitas na Air Fryer, quem que se percebia, de facto, era útil, que permitia fazer muitas coisas. Para quem adora coisas fritas, quer uma forma de comer coisas fritas, sem estar, tipo, frito, 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 cheio de gordura. E então, pronto, os pais de Francisco compraram-me a Air Fryer, Francisco viu, gostou, não sei o quê, e começou a enviar-me só a reencaminhar Reels de receitas na Air Fryer, porque nós temos uma dinâmica aqui, em que eu cozinho, normalmente ele, é que trata, depois, de lavar a loiça, estas coisas todas, porque, de facto, nos dividimos assim, porque eu gosto mais de cozinhar do que ele, e não tenho grande necessidade para a parte da loiça, sendo honesta. E pronto, então, enviou-me, acabou por encomendar, sem me dizer, para fazer surpresa, e temos agora uma Air Fryer. Ainda estou aqui a dar os primeiros passos, e percebi que ela não vai substituir a minha B&B, vem complementar, fazem coisas diferentes. Estou, neste momento, aqui, a perceber ainda o que é que posso fazer com ela, já percebi que há uma enorme variedade de receitas possíveis, já fiz algumas, correram bem, mas sinto que ainda tenho aqui quem, há também a minha confiança com este pequeno eletrodoméstico, mas estou entusiasmada por perceber que a minha cozinha está cada vez aqui mais completa. Digam-me nos comentários, se vocês têm Air Fryer, se não têm quais são as receitas que mais gostam de fazer lá, se houver assim alguma em concreto, partilhem comigo, para eu replicar aqui em casa. Vou ter muito gosto em fazer isso, portanto... Mas pronto, esta foi assim uma das últimas compras de 2023, ainda utilizámos em 2023, mas 2024 vai ser o ano para testar. E agora, nada a ver, mas eu não queria deixar de partilhar convosco, porque eu não acho que este tipo de haul seja para partilhar só coisas muito grandes, ou mais caras, não acho nada disso, portanto, queria partilhar convosco esta compra que eu fiz, no final de 2023. Basicamente, é um álbum de fotografias, é o My Favorite Place is Memory Lane, e basicamente eu comprei na Flying Tiger, e ele é assim, com argolas, portanto, está para vocês tirarem, para colocarem, e traz aqui também estes adesivos. Eu vou querer muito fazer um álbum de casamento, nós temos fotos incríveis, e eu quero, não é o caso deste, mas eu comprei este aqui, porque adorei ele, é assim em tons neutros, é assim de si, é muito bonito, é da Flying Tiger, e basicamente o que eu pensei foi, ao longo deste ano, eu tive muitos momentos como, desliza de solteira, viagens, e tenho muitas coisas soltas, que gostava de não perder, seja fotos que nós realmente tiramos, naquelas cabines fotográficas, por exemplo, em Londres, ou que tirámos em Paris, no início do ano, e são coisas que eu vou tendo soltas, então pensei em comprar um álbum, para compilar tudo isso, além disso, acho que dá um presente, também muito giro para alguém, portanto, se vocês tiverem uma amiga, um amigo, um namorado familiar, que queiram oferecer algo, também especial e simbólico, acho que pegar num álbum deste género, e colocar-lo à memória, e as vossas, também é muito giro, portanto, olhem, decidi partilhar convosco, ainda está em branco, como viram, é algo que vou trabalhar agora, em Janeiro, portanto, depois pode ser que vos mostre, o resultado final. E por fim, mas não menos importante, e sim, isso foi um rolo mais curtinho, eram coisas que eu realmente, queria partilhar convosco, terminamos com uma peça de roupa, que é esta aqui, foi o vestido que eu escolhi, para levar, ao batizado da minha afilhada, ela foi batizada em Dezembro, e eu, enfim, vestidos de inverno, para um batizado, não tinha assim nada, que se adequasse muito no meu armário, mas também não queria comprar uma coisa, que só fosse, mais de festa, queria algo que realmente eu pudesse usar, em qualquer ocasião. E a t-shirt, a marca portuguesa, que eu acompanho há muitos anos, que já a partilhei muitas vezes por aqui, tem esse lado versátil, de peças que são elegantes, que são intemporais, que se adaptam a várias ocasiões, portanto, eu acabei por comprar este vestido, assim, neste tom camel, ele é curto, fica mais ou menos pelo joelho, e depois tem aqui este folho, aqui grandinho, estas mangas assim, abaloadas, e atrás, tem este promenor muito querido, e muito romântico, destas faixas, que depois podemos então fazer, aqui, um laço, e outra coisa muito gira, desta marca, e que isto acontece em várias peças, em vários vestidos, é que vocês tanto podem usar, com esta ser a frente, ou esta ser a frente, tudo é válido, eles adaptam-se super bem, portanto, olhem, foi então a minha escolha, e eu gostei muito, 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 o tecido é ótimo, a qualidade é sempre incrível, e eu tenho aqui um grande carinho por esta marca, por a acompanhar há muitos anos, portanto, não podia ter feito uma escolha melhor. Este é então o rol aleatório, de últimas compras de 2023, agora publicado em 2024, novo ano, novos objetivos, ou os mesmos objetivos, está tudo bem, mas, novas energias, eu acho que é mais por aí, estou muito entusiasmada, com este ano, com tudo o que tenho também, para fazer aqui convosco, objetivos pessoais, tudo isso, portanto, espero que vocês continuem desse lado, eu vou continuar por aqui, a trazer-vos conteúdo, obviamente também, gosto muito de trazer vídeos, que sejam de ideias vossas, portanto, se tiverem algumas, coloquem nos comentários, eu sei que nem sempre consegui, responder, tão celeramente, como gostava, acabo por responder, muitas vezes tarde, é muito difícil para mim, às vezes, gerir as duas redes sociais, mais tudo aquilo que implica, cuidar de uma casa, e depois ainda o meu trabalho normal, porque eu tenho um trabalho, das nove às seis, como a maioria de vocês sabe, portanto, digam-me aqui nos comentários, o que é que gostavam, que eu vos trouxesse, agora neste novo ano, e eu prometo que o vou ver, com muito carinho, e vemos no próximo vídeo, tchau!